Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Hoje nós vamos falar sobre o consultor de alimentos e a vigilância sanitária. Qual que é o papel do consultor, qual que é o papel da vigilância, como que as coisas funcionam na prática entre esse profissional e esse órgão de fiscalização. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. A Bebel, Lene, Cid, Igor, Tassielli, quem mais? Damares, Kelly, Manu, tudo bem com vocês? Todos bem-vindos ao meio de consultoria. Vamos falar sobre esse assunto tão importante que é a fiscalização sanitária no serviço de alimentação, qual que é o nosso papel, nossa responsabilidade, como que a gente trabalha com associados em parceria com a vigilância sanitária. Sou estudante de nutrição, olha só, do último semestre, que legal. Seja bem-vinda, Bruna. Bruna, se você é técnica em nutrição, você precisa verificar com o seu conselho, tá? Quais são suas atribuições, o que você pode ou não fazer nessa área, tá bom? Então, entre em contato com o seu conselho, que é o seu conselho que vai te direcionar a respeito disso. Então, vamos lá. Nós sabemos que o serviço de alimentação precisa seguir aí a vigilância sanitária, as legislações sanitárias, né? Nós temos a RDC 216, que é a nossa maior referência, mas nós temos as legislações estaduais e municipais também, que devem ser seguidas, né? Caso na sua cidade ou seu estado possua. Então, dê uma olhadinha aí na sua região, fale com a vigilância sanitária da sua cidade pra saber quais são as legislações que eles usam no dia a dia e saber aí quais é aplicar aí no estabelecimento do seu cliente, tá? Estude elas com profundidade pra você saber direcionar, adequar, capacitar, elaborar as documentações, enfim, tudo que for solicitado aí para o seu cliente, tá? E a fiscalização, ela, a vigilância sanitária, na verdade, ela publicou, né? Vamos falar de 216, que fica mais fácil. Ela publicou, em 2004, a RDC 216, nossa legislação federal, que tem como objetivo, né? É a implantação das boas práticas. Então, ela dispõe de regulamento técnico de boas práticas para serviço de alimentação. Essa legislação, ela tem como objetivo garantir o controle higiênico sanitário dos alimentos a partir da adoção dos procedimentos de boas práticas. Então, é uma legislação que vai focar em minimização de riscos de contaminação e, consequentemente, segurança dos alimentos. a partir das boas práticas, então. Qual que é o nosso papel como consultores no dia a dia do nosso cliente em relação a isso? Então, a legislação sanitária já existe, a fiscalização existe, a vigilância sanitária já publicou isso desde 2004. Então, desde 2004, essa exigência já existe. Um ponto importante pra ressaltar aqui é que a gente acha que o nosso cliente só tem que cumprir as boas práticas quando a fiscalização passa. Ai, Mayara, na minha região não é interessante a consultoria porque a fiscalização sanitária não passa. Gente, isso não existe. A legislação existe pra exigir as adequações, as capacitações, as documentações, tá? Então, tem que entender que desde 2004, todo serviço de alimentação, todo restaurante, toda lanchonete, toda padaria, todo supermercado, precisa cumprir com as boas práticas, independente se tem um fiscal passando ali ou não, porque a legislação existe. Então, a exigência já existe, tá? E aí, qual que é o papel do fiscal? É fiscalizar exatamente se esse estabelecimento está cumprindo com essa legislação que existe desde 2004. Então, quando o fiscal passa, ele não passa pra falar assim, oi, fulano, tudo bem? Você tem que ter manual, você tem que ter pop. Ele vai verificar se ele já tem manual, se ele já tem pop, se a equipe já está treinada, se o estabelecimento já cumpre com as boas práticas. Ele não passa no estabelecimento do cliente pra informar o cliente que ele tem que cumprir com tudo isso. Aí, quando o fiscal vê que o estabelecimento não cumpre com nada disso, ele vai vir com as autuações. Vai vir com multas, se for necessário, descarte de alimentos, se for necessário, as exigências ali com as cobranças. Então, assim, ele não vem pra informar que o estabelecimento tem que cumprir, ele vem pra cobrar. O fiscal vem fiscalizar se esse estabelecimento já cumpre. E aí, o nosso papel como consultores é justamente ajudar o estabelecimento a cumprir com as boas práticas, porque na grande maioria das vezes, o dono não sabe que a legislação existe, o dono não sabe que ele tem que cumprir com tudo isso, o dono não sabe capacitar a própria equipe, ele não sabe elaborar as próprias documentações, ele não sabe nem analisar a própria cozinha dele pra saber o que tá certo e o que tá errado. Então, o seu papel como consultor é ajudar o seu cliente a cumprir com a legislação que já existe desde 2004, pra que quando esse estabelecimento for fiscalizado, ele não passe por nenhuma penalidade, por nenhuma advertência, por nenhum transtorno com a vigilância, porque não cumpre com a legislação, né? Então, só pra gente trazer um exemplo aqui pra ficar mais claro, pensa na lei de trânsito. Você não vai usar o cinto de segurança, respeitar o limite de velocidade, ou não parar em cima da faixa de PDS, enfim, porque tem um policial ali na rua. Você tem que fazer isso sempre. É a forma certa certa de você dirigir. É a forma certa de você garantir segurança no trânsito. Então, se você dirige certinho, se você usa o cinto, se você para no sinal vermelho, se você cumpre com essas exigências, você garante um trânsito seguro pra todos, pros motoristas e pros pedestres, certo? Então, a gente evita acidentes, a gente evita qualquer problema nas ruas. O mesmo na cozinha. Se eu sigo a legislação sanitária, eu evito transtornos pros clientes e pro próprio estabelecimento. Então, a gente evita acidentes na cozinha no sentido de contaminação dos alimentos, doenças transmitidas por alimentos, surtos alimentares. Então, essa comparação é legal pra gente entender que a lei existe, a exigência existe e a gente precisa cumprir ela no dia a dia. Se vai ter um guarda me cobrando ou não, me multando ou não, não importa. Eu preciso cumprir com a lei de trânsito, eu preciso cumprir com a lei da cozinha, com as regras da cozinha, certo? E aí, quando o guarda passar, quando o fiscal passar, se eu estou cumprindo com tudo, não tenho nada a temer, tá tudo certo. O guarda vai olhar meu documento, vai olhar minha carteira de motorista, vai olhar meu carro, vai ver que tá tudo bem, vai me liberar. A mesma coisa a fiscalização. Vai olhar a cozinha, vai olhar as documentações, vai olhar os laudos e tudo mais, tá tudo certo, bom trabalho aí pra vocês. Então, é nessa mentalidade que a gente tem que ter e trazer esse conhecimento pro nosso cliente e ajudá-lo com essas adequações, com essas melhorias, com essas mudanças aí na cozinha dele, né? Então, o papel do consultor, o papel da RT, o papel do gestor João, né? Os profissionais de alimentos que trabalham com cozinha, que trabalham na manipulação de alimentos, quando estão focados aí com as boas práticas, é isso. É garantir que esse estabelecimento cumpra com a legislação sanitária, garantir que esse estabelecimento atenda essas exigências. consequentemente, isso vai ser bom pra ele, porque tem vários benefícios, né? Pro próprio estabelecimento. O cumprimento da legislação sanitária pra evitar transtorno com vigilância e a segurança do consumidor, que é a nossa principal preocupação, né? E a minimização aí de contaminação dos alimentos. Alguma dúvida, gente, sobre esse assunto? Fiquem à vontade aqui pra me mandar, tá? Quando vocês estão falando aqui comigo, eu tenho dois recados importantes pra vocês, tá? Nessa quarta-feira, a gente vai ter uma aula, uma aula sobre o mercado de trabalho e a consultoria de alimentos. Qual que é o objetivo dessa aula? Já nos preparar pra nossa jornada do consultor de alimentos iniciante, que vai acontecer no dia 22, às 19h30. Espero que você já tenha feito essa inscrição, é gratuita e você vai entender todo o passo a passo de como começar, como conseguir seus clientes, como atuar como consultor de alimentos de verdade. Então, se você tem interesse em aprender sobre consultoria, eu te convido a estar comigo na jornada, no dia 22. E a nossa aula dessa quarta-feira é justamente pra gente já começar com seus motores aí, já começar a se preparar, trazer vários direcionamentos pra vocês sobre oportunidades, sobre vantagens. Então, como é o mercado de alimentação pro profissional da área de alimentos que deseja ser consultor, tá? Então, se você tá pensando em atuar, se você tá dando aí seus primeiros passos, mas não entende muito bem esse mercado, esteja comigo nessa quarta-feira, tá? Onde nós vamos falar sobre isso. E se você ainda não tá com o link dessa aula, me chama aqui no Instagram, me chama no direct, manda uma mensagem, enfim, que a gente manda todas as informações pra vocês, tanto da jornada como da nossa aula de amanhã, tá? Deixa eu ver a dúvida da colega aqui. Qual a diferença de assessoria consultoria? Lívia, a principal diferença é na sua dedicação ao cliente, não é nem ao serviço. Ao serviço também, mas vou explicar, tá? Essas duas formas de atuação do profissional, elas são muito parecidas, mas elas têm formas diferentes de serem aplicadas. Na consultoria, o cliente, ele está me consultando, tá? Então, o meu papel ali é direcionar, mostrar como fazer. Então, vamos supor que a Lívia quer vir aqui na minha casa. Vou perguntar pra ela onde ela tá, e aí eu vou falar assim, olha, Lívia, você vai vir três quarteirões reto, aí você vai virar à direita, vai virar à esquerda, sobe uma ladeira, passa na lombada, depois uma árvore, é minha casa, tá? Então, eu te direciono, eu te mostro como fazer, mas a Lívia vai vir sozinha da onde ela tá até a minha casa. na assessoria, a Lívia me liga e fala, Mayara, quero ir aí na sua casa, aí eu falo pra ela assim, onde você tá? Ela fala assim, olha, eu tô na rua tal, eu pego meu carro, eu vou lá, busco a Lívia e levo ela pra minha casa. Vamos dar um exemplo prático disso? A assessoria de casamento. Quando uma noiva contrata um assessor, uma assessora, ela quer que esse profissional faça pra ela as coisas do casamento. Então, vai atrás dos fornecedores, o buffet, vai atrás da decoração, vai atrás do salão de festa, do salão onde ela vai se arrumar. Então, esse assessor que é responsável por resolver isso, ela vai tomar das principais decisões, aí eu quero esse, eu quero aquele, eu quero esse, eu quero aquilo. Já vai dar um direcionamento pra ele do que ela quer e o assessor, ele vai fazer tudo e a noiva, ela só vai ter a preocupação de estar bem bonita pra entrar na igreja naquele dia. Então, quando uma noiva contrata um assessor, ela não quer ter preocupações, ela não quer ter que resolver as coisas especificamente. Ela quer que esse assessor faça isso pra ela. Na consultoria, a mesma coisa. Então, quando a gente tem, a gente tá aplicando uma assessoria pro nosso cliente, a gente está resolvendo os problemas, atuando ativamente na solução. A gente não tá só dizendo pro nosso cliente como ele tem que fazer, a gente está fazendo junto com ele. Então, se ele precisa de uma reforma, a gente vai tá ali ativamente ajudando ele a resolver essas questões com pedreiros, com o tipo de estrutura que tem que ter. Se ele tá comprando um equipamento, eu não vou falar pra ele assim, ó, tem essa marca e essa. Eu vou trazer a cotação pra ele, eu vou trazer pra ele as informações, eu vou mostrar pra ele qual que é o mais interessante. E aí, no fim, ele só toma a decisão. Quero esse, quero aquele, preciso disso ou daquilo. É a gente que vai trazer tudo pronto pro cliente já, só decidiu o que ele quer. E quando a gente tá em consultoria, a gente vai mostrar pro nosso cliente como ele vai fazer isso, tá? Então, essa é a principal diferença. É a forma como a gente resolve o problema. Como o consultor, o nosso cliente, ele nos consulta e a gente responde pra ele o que ele tem que fazer. A gente dá o direcionamento, mas é ele que vai botar a mão na massa e vai resolver grande parte das questões. Quando a gente tá numa assessoria, a gente resolve. A gente coloca a mão na massa ativamente junto com ele, junto com a equipe, resolve junto com ele. Toma decisões junto com ele, tá? No momento, a gente não tem, tá, Luciane, conteúdo sobre esse assunto, tá bom? Então, no caso de um restaurante comercial, que não tem nada, nem manual de boas práticas, pop, ele precisa de uma assessoria, né? Depende, Lívia, depende. Essas documentações que você vai fazer, elas terão que ser feitas, né? Então, assim, numa consultoria, numa assessoria, você vai ter que fazer a documentação, até porque é um serviço específico. Ele é até cobrado a parte da consultoria, se você for ver, né? A gente cobra as visitas, a gente cobra a capacitação, a gente cobra tudo separado, né? Então, o manual, pop, são documentos que tanto o assessor como o consultor vão elaborar. Agora, a prática da adequação, da implementação dessa documentação, é que você tem que entender com o seu cliente, se ele prefere uma consultoria onde você vai direcionando como fazer, ou se ele quer que você realmente faça ativamente tudo, tá? Então, aí você tem que entender o que o seu cliente precisa. Eu tenho um exemplo clássico aqui, que eu sempre dou para os meus alunos, porque eu acho que é a melhor forma de eu ilustrar isso. Eu tive um cliente uma vez que ele estava abrindo três estabelecimentos no shopping ao mesmo tempo, e ele tinha um prazo super curto para montar as três lojas, contratar a equipe, treinar essa equipe para saber elaborar, montar toda a estrutura, fazer as compras, comprar uniforme. Então, tipo assim, ele tinha um prazo, porque isso já é uma oportunidade muito bacana para ele ir no shopping, mas ele tinha um prazo, tipo assim, muito curto para fazer tudo isso. E aí, a minha pergunta para você é, o que seria mais interessante para ele, nesse caso, uma consultoria ou uma assessoria? Então, pensa que ele tem um prazo curto para fazer tudo, para montar a estrutura da cozinha, do estoque, da área de vestiário da equipe, ele tinha que fazer as compras, treinar a equipe, contratar essa equipe, na verdade, depois treinar essa equipe. O que é mais interessante para ele? Uma assessoria ou uma consultoria? E aí, nesse caso, a assessoria é muito mais interessante, por quê? Porque eu vou ajudar ele ativamente a contratar as pessoas, eu vou ajudar ele ativamente a fazer as compras, eu vou ajudar ele ativamente a montar essa cozinha. Então, assim, foi um cliente que eu dediquei horas a esse trabalho, eu ficava dias seguidos, muitas horas ali, para que a gente, nesse tempo curto, conseguisse montar a cozinha, contratar as pessoas, treinar as pessoas, como fazer as compras, montar toda a estrutura de funcionamento. Numa assessoria, numa consultoria, eu iria orientar ele como fazer e ele ia ter que fazer. Numa assessoria, eu boto a mão na massa e faço junto, entende? Então, a gente vai analisar cada cliente. Será que realmente é necessário eu fazer tudo? Ou não? Dá para a gente, ele fazer uma parte, eu faço a outra, eu vou direcionando ele à forma de se fazer. Então, é uma análise do que é necessário para o seu cliente. A urgência que ele tem, o tempo que ele tem disponível para fazer as coisas. Então, é uma análise que você tem que fazer, tá? Se ele quer que você cuide até da contratação de funcionários, Lívia, então ele quer que você resolva muitas coisas, ele não quer se envolver em decisões. Então, é uma assessoria, seria mais interessante uma assessoria para ele, tá? Lívia, hoje eu não me baseio em tabelas mais, até porque o valor do meu trabalho, ele é sempre acima da tabela, tá? Então, você que de repente está começando, é importante sim você se basear na tabela do seu conselho, do seu sindicato, tá? Para você ter um direcionamento do valor mínimo, ou seja, o valor mais baixo que você pode cobrar e você sempre cobrar a partir desse valor, tá? A tabela é o valor de referência. Então, se baseie sim na tabela, mas entendendo que ela é a base da sua precificação. Você vai sempre cobrar ou o valor dela ou mais caro do que ela está cobrando, tá? E aí, claro que você tem que saber precificar. Você tem que saber precificar em questão dos custos para realizar o serviço, margem de lucro que você deseja trabalhar, tá? Não é só se basear na tabela, não. A tabela é só um dos parâmetros que a gente leva em consideração na hora de precificar o serviço. E aí, para quem não sabe precificar, para quem não sabe fazer esse cálculo, aqui no Consola de Aliás, a gente tem um e-book, tá? Que ensina passo a passo como precificar. Só me chamar aqui no Instagram que a gente manda as informações do e-book para você, para você saber fazer essa conta mesmo. Tanto quando um cliente contrata um serviço só ou quando o cliente contrata mais de um serviço. E aí, a questão não é só saber o valor. A questão é saber qual forma de pagamento que eu sugiro para ele, quais as condições de pagamento que eu sugiro, como que eu faço uma negociação, como que eu dou um desconto para o cliente, como que eu faço um parcelamento caso ele me peça parcelado. Então, nesse e-book tem todas essas informações para você saber fazer esse fechamento com o cliente, tá? Então, para quem quiser conhecer esse e-book, é só me chamar aqui no Instagram também, que a gente manda todas as informações para vocês, né? Mais alguma dúvida, gente, que eu possa ajudar vocês? Para quem chegou depois, nós teremos amanhã uma aula sobre o mercado de trabalho para os consultores de alimentos. Quem quer entender mais sobre essa área, entender quais são as oportunidades, quais são as vantagens de se atuar como consultor de alimentos, convido você a estar comigo nessa aula. Ela é o nosso aquecimento para a jornada do consultor de alimentos iniciante, que vai acontecer na segunda-feira, dia 22 de maio, às 19h30. Então, se você ainda não se inscreveu na jornada, também te convido a estar comigo, tá? Só me chamar aqui no Instagram, que a gente manda todas as informações. Uma pergunta aqui, uma amiga me convidou para pensar com a consultoria onde ela trabalha. Entre em contato com essa amiga, tá? Para saber como que você pode ajudar a ela, tá bom? Então, é só entrar em contato com ela, entenda como que funciona, se é uma sociedade ou se é uma empresa que ela trabalha numa empresa e essa empresa está precisando de consultoras, se informe a respeito disso, tá? Para que ela possa te orientar. Certo, gente? Quero agradecer a presença de vocês, tenham um ótimo dia, que Deus abençoe vocês, excelentes consultorias, bom trabalho, bom almoço. A gente se encontra amanhã no meio de consultoria, onde nós vamos continuar falando aí sobre a consultoria, sobre o trabalho do consultor na prática, nos serviços de alimentação. Espero vocês, até lá!